aí pronto, esperar aí esse pessoal chegar agora pelo que eu vi aqui foi bom até você entrar pra gente testar, pelo que eu vi não precisa essa sala fica aberta então não precisa aquele negócio de ficar autorizando a entrar, entendeu? Ah, entendi Então quando Eu acho que agora eu posso interromper a gravação né? O grupo de saga da Carre de Pulmonar e ele vai conduzir aí a nossa apresentação, além disso ele é supervisor de fluxo cirúrgico do hospital São Rafael Reddó Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos Na verdade quando a gente conversou sobre trazer voltar temas não técnicos que foram alguns temas no início da pandemia quando iniciamos iniciamos as sessões virtuais inicialmente da clínica Valdimedrado e que foi agregando também a clínica saga e eu propus a gente voltar à agenda temas não técnicos e provoquei com a comunicação como uma ferramenta de melhoria da assistência né? Uma melhoria da assistência ao paciente também a comunicação como uma ferramenta de integração das equipes e conversei com a Érica de falar então também para nós do paciente né? Na visão do direito e a proposta justamente era essa provocação contemporânea da relevância desses dois temas infelizmente a pessoa que eu escolhi foi muito bem escolhida para para falar de comunicação mas houve um impedimento institucional a participação dela e então a gente eu trouxe então essa provocação de falar um pouco de entrega de valor na saúde essa agenda de entrega de valor na saúde sobre o paciente né? Como até que ponto o paciente é protagonista para uma agenda desse tipo é inicialmente a gente precisa contextualizar um pouco o cenário da saúde nos dias atuais onde a mídia por exemplo ela tem publicado diversos diversos temas relacionados todos eles a questão da sustentabilidade da saúde né? E o palco o ambiente para essa discussão para esse diagnóstico e a discussão ele é essencialmente ou principalmente melhor dizendo o ambiente americano né? Então aqui a gente tem algumas capas e eu trouxe a Hava Business Review não por um conflito de interesse mas porque essa revista ela encerrou as atividades agora esse mês e eu tinha assinatura dela essa versão brasileira e nesse período que eu tive assinatura nós tivemos essas três capas voltadas a esse tema né? Sobre um momento de transformação nesse no sistema de saúde né? No pensamento da saúde e se a gente for ver a razão que está por detrás disso a gente tem por exemplo nos Estados Unidos uma população de 328 milhões de pessoas onde 47 milhões eles têm acesso a essa saúde suplementar enquanto que no Brasil que tem 211 milhões e aí eu trago aqui alguns dados da INES de setembro de 2020 a Agência Nacional da Saúde Suplementar que é uma agência regulamentadora né? Dessa prática privada e ela traz os dados de 24% da população brasileira sobre essa assistência suplementar então assim um número bem relevante para um país que tem na sua plenitude a cobertura pelo sistema único de saúde e daí a gente já enxerga a dependência desse sistema único de saúde em cima desse sistema suplementar então existe um equilíbrio onde você qualquer redução nessa taxa de cobertura ela vai impactar diretamente no nível de acessibilidade e qualidade na saúde suplementar e são 717 operadoras de saúde um ponto muito importante para a gente dar a partida para falar um pouco do paciente nesse contexto do cuidado centrado no paciente e também do valor na saúde é a gente entender um pouco sobre isso aqui que é o triple M que traz os três pilares para o pensamento na saúde que seria estabelecer uma saúde que se traduz em desfecho então a qualidade assistencial revelada através de desfecho e o desfecho já é por si um tema para muita discussão esse conceito porque o desfecho ele hoje sai da auto-hospitalar ele sai apenas da sobrevida e ele entra no campo da funcionalidade ele entra no campo da recuperação daquele indivíduo as suas atividades sociais e laborais a experiência do paciente com o cuidado aqui a gente fala do paciente mas na verdade ela se revela através do paciente ou dos seus acompanhantes essa experiência com o cuidado e ela vai chegar a fonte pagadora no caso de empresas já que muitos desses contratos são através de empresas então isso se traduz nesse ciclo de relação entre contratantes operadores de saúde e prestadores que são os hospitais e o custo per capita da saúde e aqui está relacionado esse custo per capita com a capacidade de gerar lucro com a capacidade de gerar riqueza então isso aqui é a essência do que a gente vai falar e o que seria esse paciente no centro do cuidado esse paciente no centro do cuidado também ele não revela apenas o paciente mas ele revela esse seu contexto de família tanto no pensamento da qualidade assistencial quanto na expectativa na expectativa desenvolvida para essa assistência e também para o desfecho relacionado em tempo e em qualidade isso também reflete o contratante se for no caso eu cito muito a empresa o Bahia o Esporte Clube Bahia ele está pagando ali um contrato com a operadora X para cobrir seus atletas e funcionários e ele quer o que do atleta? o retorno ao treinamento o retorno ao campo ou à piscina ou à quadra então assim o desfecho para esse contratante é o retorno laboral daquele atleta ele ser capaz de produzir e assim a gente pode trazer para aqui um hospital um supermercado então passa o contratante a ter um olhar para o desfecho e quando ele passa a ter um olhar ele passa também a contribuir para essa definição contratual de desfecho então a gente está falando um pouco sobre a economia e falando trazendo um pouco desse conceito houve uma provocação feita pelo doutor Nicolas Levy que é fundador da Trust Foundation do NTS onde ele trata sobre a otimização do paciente antes da cirurgia e faz uma reflexão sobre isso fazendo uma projeção isso ele foi publicado em 2019 antes da pandemia para o ano de 2025 e ele traz um caso de uma paciente a senhora Smith do Sistema Único de Saúde Britânico NTS que ela é acompanhada por médicos da família e ela tinha feito uma colonoscopia e sai o resultado de anatomia patológica de uma ressecção de pólipo sei lá o que e vem um diagnóstico de câncer e esse médico ele encaminha então a senhora Smith para um sistema um hospital especializado em tratamento oncológico e ela ao ser inserida a esse hospital ela passa a ter contato então com as possibilidades para o seu diagnóstico um diagnóstico mais específico as possibilidades terapêuticas a serem construídas e dentro dessas possibilidades terapêuticas ao preparo dela para uma possível cirurgia então paralelo ao tratamento clínico sugerido e alinhado inclusive com a participação dela e ou familiares ela passa a ser preparada acompanhada por nutrólogo psicólogo acompanhada também por outros médicos envolvidos ao cuidado já que ela pode ter e ela tinha no caso hipertensão então cardiologista e ela passa a ser acompanhada quanto a essa assistência essa construção de uma terapêutica através do seu smartphone com aplicativo do hospital onde essa equipe passa a acompanhar esse processo dela durante a fase diagnóstica durante a fase terapêutica até que chega o momento dela ter a definição de precisar de uma cirurgia então a colectomia ou reto-sigmoidectomia e ela é preparada para a cirurgia faz a cirurgia tem avaliação pré-anestésica tem um planejamento para o controle da dupa pós-operatória tem tudo o que envolve uma assistência de qualidade em uma linha de cuidado peri-operatório e após ela ter essa assistência a cirurgia evoluir bem e ter alta 48 horas após o procedimento ela continua sendo acompanhada extra-hospitalarmente em sua casa por essa mesma equipe promovendo o processo de reabilitação dela então o desfecho aqui para a senhora Smith não se traduz apenas na sobrevida em relação a sua doença mas a funcionalidade dela e na qualidade dessa recuperação não só na qualidade em relação a ela voltar à condição inicial mas em relação ao próprio tempo então na assertividade dessa assistência e isso é um pensamento contemporâneo para a medicina onde a gente tem uma série de procedimentos que eles terão assistência linear como é de uma cirurgia de hérnia de vesícula e outras cirurgias diversas a grande maioria das cirurgias elas terão um contexto linear na construção dessa linha assistencial mas paralelo a isso a gente vai ter algumas coisas principalmente relacionadas à doença cardiovascular a oncologia e a gente vê a Heart Team a gente vê a equipe multi de oncologia todos eles envolvem nutrologia envolvem endocrinologista vai construindo a equipe multi de acordo com os diagnósticos específicos que o paciente está e esses diagnósticos sempre estão relacionados e eles participam contribuem para a estratificação para a definição de risco e aí se constrói então a linha do cuidado onde o cirurgião ele deixa de ser o centro o foco no sentido de definir condutas mas passa a haver uma construção em cima do que o paciente traz de diagnóstico e das necessidades para ter o melhor desfecho e o paciente participa de forma ativa proativa disso nas decisões é claro que um paciente ele não vai ser exposto a uma decisão de algo que ele não entende você leva aquele paciente ao nível de conhecimento sobre o contexto dele as opções terapêuticas e aí sim ele participa seria injusto colocá-lo para definir sobre uma cirurgia ou uma terapêutica sem ter um mínimo de conhecimento aplicado e aí a gente vê esse conceito de uma nova medicina uma medicina com envolvimento digital grande uma medicina chamada medicina dos 4Ps que tem um forte enfoco preventivo isso está muito relacionado a todo o contexto econômico de sustentabilidade da saúde preditivo ou seja de assertividade um melhor diagnóstico e um melhor pensamento por uma terapêutica assertiva ela é personalizada porque eu não vou ter protocolos engessados como um ERAS que ele pode ser aplicado em todos 100% de seus bandos a qualquer paciente mas eu vou pegar aquilo ali e vou ver o que se adapta ao meu paciente se adapta ao meu paciente uma técnica de analgesia peridural se adapta ao meu paciente um tratamento pré-empitivo com a pregabalina e aí vou construindo eu não adoto tudo como um pacote para qualquer pessoa como uma população e eu trato o indivíduo e ela é proativa e ela tem a participação bem ativa de pacientes e também de responsáveis quando é o caso e nisso aí esse conceito ele traz dentro do mundo capital ele traz produtos então o ERAS é um produto relacionado a isso é um produto que tem um custo e um processo educativo fantástico mas que ele surge desse conceito Strong for Surgery que também é um projeto muito interessante ele envolve o pré-operatório de você pegar o paciente e colocar ele numa melhor condição para que ele após a intervenção ele possa ter uma recuperação de forma mais breve e de forma mais plena então ele envolve suspensão de tabagismo controle glicêmico um controle sobre as medicações a nível ambulatorial então ele envolve uma série de medidas envolve o pré-condicionamento do paciente o condicionamento para levar tanto a capacidade cardiorrespiratória como muscular a depender do que é a cirurgia é uma cirurgia ortopédica é uma cirurgia é uma cirurgia de pulmão é uma cirurgia de abdômen superior e o ERAS que a gente conhece bem que a gente tem lá no São Rafael onde a gente faz um processo enxuto de tirar de estar removendo tudo que é desnecessário e compondo um pacote dentro das necessidades do indivíduo no pensamento de promoção de uma uma recuperação de melhor qualidade de forma mais breve então o ERAS ele é pensado dentro desse contexto em reduzir variações em reduzir variabilidade ineficiência no cuidado numa assistência integrada então de compor-se um time certo para promover a melhor assistência em decisões colaborativas e não individuais compartilhadas envolvendo pacientes familiares em estabelecer essas metas esse conjunto de metas de uma forma clara e a transparência na mensuração de desfecho dos custos isso aqui é um ponto fundamental que nenhuma linha do cuidado nenhum pensamento de uma assistência integrada ela ela pode existir se ela não tiver paralelo a ela mecanismos de monitorização de indicadores de desfecho de custos de tudo já que a gente está sendo impulsionado a todo esse pensamento por uma questão de sustentabilidade e dentro desse contexto então da medicina tendo paciente no centro do cuidado a gente tem hoje todos os hospitais eles fazem benchmark tanto interno dentro de redes APVIDA rede DOI etc como em paralelo e um dos veículos para esse benchmark de indicadores é a ANAP que é a Associação Nacional de Hospitais Privados e aqui a ANS ele traz esse consórcio de indicadores de qualidade e entre ele ele traz através de uma associação com a Aishon que é americana na verdade foi criada em Rava mas tem participação suíça de mais um outro país onde você desenvolve linha dos cuidados para doenças específicas então você deixa de ter aqueles indicadores que traduzem apenas a eficiência operacional do cuidado intrahospitalar para ver através do paciente a definição do desfecho e a composição de linha de cuidado para diagnósticos específicos e por trás de tudo isso eu preciso ter um bom sistema de coleta de dados e de processamento de dados um sistema que a gente chama de BI que é Business Intelligence que é onde você vai analisar de uma forma inteligente e útil esses dados e aqui a gente tem da ANS alguns de seus indicadores de linha de cuidado algumas das suas linhas de cuidado alguns diagnósticos então AVC que a gente tem no São Rafael mas ele ainda é no São Rafael um protocolo gerenciado ele ainda não extrapolou as paredes do hospital no sentido assim de acompanhar o paciente após a alta isso o Suzete está desenvolvendo em relação a síndrome coronariana aguda e o tratamento percutâneo sepse e na linha cirúrgica nós temos na ortopedia quadril prótese de joelho coluna na oncológica próstata mama coloretal e aqui são os números indicadores sugeridos pela ANS e o que é que muda isso o que muda que hoje na assistência hospitalar por exemplo na síndrome coronariana a gente monitoriza o tempo porta eletrocardiograma como um dado que mostra eficiência para o diagnóstico a nível da emergência o tempo porta balão da eficiência já da parte terapêutica o tempo entre a terapia fibrinolítica e a gente avança para avaliar também como ficou esse paciente qual foi o impacto na fração de ajeção desse paciente dessa insuficiência coronariana aguda o tempo de permanência hospitalar o percentual de pacientes que saíram com a prescrição de estatina de beta bloqueador ou paciente com disfunção de ventricular esquerda que saiu com prescrição de inibidor da ECA ou bloqueador de angiotensina na alta então assim você vai ampliando essa visão do cuidado porque você não quer garantir apenas que houve uma terapêutica eficaz mas que o paciente vai sair dali com a conciliação de medicamentos que vai manter a qualidade assistencial desse paciente e o desfecho clínico desse paciente também investigação sobre pacientes que reinternaram até 30 dias o que é uma falência terapêutica indicador ou de gravidade de falência terapêutica e óbito então esse é um exemplo indo agora para a parte da agenda de valor então aquela mesma coisa o impulso da crise na saúde a crise econômica da saúde a crise de sustentabilidade e era um dos fatores mais impactantes esse movimento do crescimento da população idosa em relação à população jovem e aí a gente tem que falar também que é a população que é a população não mais economicamente ativa é a população que mais vai demandar do sistema de saúde então a gente vê aqui pessoas com 65 anos ou mais no Brasil 2010 a 2060 o aumento nessa progressão em percentual e o impacto disso no sistema de saúde a gente vê por exemplo como tempo médio de permanência ou faixa etária a gente vê que a partir dos 60 anos esse tempo de permanência que está extremamente relacionado a custo e a desfecho ela é impactante então tudo isso aqui mostra que a saúde está indo para uma inflação que nos Estados Unidos hoje essa inflação que muitos traduzem como inflação médica mas essa tradução é errada ela é uma inflação da saúde ela é uma inflação de 17% então assim é um caminho bem difícil então essa crise de sustentabilidade na saúde ela é fruto da limitação da limitação de recursos para a saúde frente a esse envelhecimento da população a taxa de sinistralidade que é maior nessa população idosa assim como é grande em crianças o custo relacionado o custo relacionado a tecnologia a tecnologia não só de equipamentos mas a tecnologia de medicação quimioterápicos imunomoduladores hoje o impacto disso aí é a maior fonte de receita dos hospitais são essas medicações e modelo de pagamento e inserido nisso aí a gente tem alguns problemas que são problemas que fazem sangrar o sistema a crise de confiança e que a gente pode traduzir da corrupção dentro da saúde a corrupção médica na saúde a inflação da saúde que eu já citei a falta de eficiência ou seja um mundo de recursos empregados sem gerar o benefício sem gerar qualidade o desperdício paralelo a falta de eficiência o desperdício simples e a crise da educação médica que é um cenário perfeito de perpetuação disso aí e isso não será perpétuo gente porque assim tudo que envolve custo envolve economia e que está na agenda do dia isso aí na agenda contemporânea isso de alguma forma vai ser tratado e o primeiro movimento para isso a gente vê que são os pacotes foi a primeira medida que dentro de um cenário Brasil onde você não tem um controle epidemiológico você ainda não tem uma educação sobre nada disso você pode flear um pouco o impacto dessa sangria foi no empacotamento de alguns tratamentos a gente teve isso inicialmente em cirurgias procedimentos hoje a gente vê internações também só para citar como exemplo do impacto disso isso aqui foi o programa segundo opinião no Einstein foi uma um programa desenvolvido pelo Einstein para o Bradesco a seguradora Bradesco entre 2011 e 2018 onde houve a segunda opinião para cirurgias de coluna no hospital Albert Einstein que seriam realizadas lá e de 3.376 pacientes encaminhados apenas 1.209 mantiveram a indicação cirúrgica ou seja 64% foram tirados da mesa de cirurgia isso é muita coisa uma redução de custo que representou em torno de 80% se a gente vai ver a parte de diagnóstico a média anual de solicitação de exames de ressonância magnética nas 35 nações que formam a OCDE que são as nações nações ricas são 52 exames para cada mil habitantes é claro que esse número é global aqui estudando apenas o sistema de saúde suplementar brasileiro esse número é de 147 149 por mil habitantes então a gente vê claramente o fenômeno da hiperindicação é claro que esse número aqui você tem vieses porque assim se eu considerar isso dentro do SUS eu não vou ter ressonância eu vou ter menos ressonância do que o indicado então eu vou chegar mais próximo esse número essa distância não vai ser tão grande mas a gente vê claramente a hiperindicação e essa hiperindicação não é apenas médica é a hiperindicação do hospital ele tem um benefício é um sistema doentio um sistema de volumetria que é o sistema de FIFO Service que ele é um sistema que só faz gerar ele é baseado em gerar custo e um exemplo que teve que é um desses movimentos promovido pelas próprias operadoras de saúde foi o movimento dos hospitais terem que implementar certificações de qualidade o que nos pareceu muito uma coisa muito estranha muito chata mas se a gente for ver a análise de custo relacionada a má qualidade a gente tinha um desperdício crônico nos hospitais e ainda tem mas o impacto da implementação dessas políticas de acreditação de melhoria de qualidade você tem inicialmente uma fase controladora uma fase que é super difícil que é uma fase que é imposta uma fase muito controlada e que tem pouco envolvimento dos médicos mas que depois disso com a transformação e se ela for verdadeira se ela não ficar apenas no sentido da autoproclamação de qualidade mas sim de uma tradução de uma qualidade percebida você entra numa zona de controle onde isso é um ganho muito grande em relação ao custo relacionado à promoção da saúde e a gente vê que a economia está por detrás de todos esses movimentos e assim são movimentos eu botei aqui as moedinhas que são movimentos impostos os hospitais é que investem isso aqui é um investimento muito alto do hospital para atravessar essa ponte para uma situação de um controle de qualidade então é um investimento do hospital não é um investimento externo para fazer esse movimento um outro conceito e reflexão muito importante foi trazido por Michael Porter nesse livro redefinindo repensando a saúde a tradução nacional brasileira foi publicada aqui no Brasil em 2007 traduzido mas ele foi publicado nos Estados Unidos em 2006 e ele traz o conceito de valor em saúde e vem aí um pensamento uma reflexão onde você pensa você relaciona a qualidade ao custo e essa qualidade ela é traduzida pelo desfecho e o desfecho dentro da experiência do paciente também ela é envolvido nesse conceito nessa definição do desfecho e isso é relacionado aos custos diretos e indiretos dentro dessa equação de valor é importante a gente discutir algumas coisas primeiro lugar no numerador eu preciso ter a certeza quanto a pertinência na indicação de um procedimento a pertinência na indicação ele tem um valor de um se não tiver pertinência zero então o zero aí já acaba com essa equação então quando eu tenho a indicação de uma cirurgia de uma prótese de joelho e ela não está de fato indicada essa equação ela já não existe você não tem valor a ser avaliado você tem uma não pertinência de indicação aqui nos custos a gente tem custos diretos e indiretos mas vale ressaltar que é importantíssimo você enxugar o que é desperdício separar o que de fato é custo e o custo é tudo que está relacionado ao resultado se ele está relacionado ao resultado que aqui o resultado está traduzido como a qualidade a qualidade do desfecho então ele é custo o que não é isso que é excesso ele é desperdício então esse pensamento é um pensamento bem racional e considerar o desfecho na perspectiva do paciente e família e considerar sempre os custos diretos e indiretos tudo isso aqui é um movimento que entra numa agenda é uma jornada transformadora os hospitais que estão investindo nesse conceito de valor na saúde eles criam um escritório um ambiente para tratar sobre isso com BI e fazem consórcios com empresas ou nacionais como a própria ANS faz esse movimento junto com a ANAP ou através da Aishon que é esse consórcio internacional que trabalha com desfecho e a equação onde a gente tinha e a gente tem ainda hoje hospital numa ponta brigando com cirurgião com os médicos e brigando com os fornecedores de OPME de medicação e brigando com as operadoras essa equação de valor ela procura alinhar no mesmo vetor essas partes hospital e aqui dentro do hospital estão os médicos e toda a equipe de saúde o paciente aqui dentro do paciente está também a família as pessoas envolvidas as operadoras e entra mais um mais um fator aqui que é o contratante contratante ele vai sentar na mesa de negociação seja de forma indireta ou direta a depender do grau desse contrato uma Ford uma empresa que tem uma penetração nacional muito grande ela vai sentar de uma forma muito forte se não ela vai fechar até mesmo com a rede própria na promoção de saúde dos seus funcionários uma experiência de valor na saúde é o Einstein que começou a trabalhar com o Triple M dos 2014 a 2016 em 2017 em fevereiro ele implementou um escritório de gerenciamento gestão de valor em 2017 ainda fez estabeleceu a relação com a Aishon através da o primeiro linha do cuidado foi insuficiência cardíaca eles chamam a linha de cuidado de standard set então esses são alguns dos standard sets da Aishon que é a dor lombar quadril joelho câncer de próstata câncer de mama e outros você tem linhas de cuidado clínicos e clínicos cirúrgicos e hoje então em 2018 a partir de 2018 o Aishon pensa em criar uma agenda de pagamento por performance baseado nessa agenda de valor então assim você vê que é um investimento é um movimento que é um movimento muito amplo que requer um investimento muito grande e que o pagamento baseado o pagamento por performance tão desejado ele não é necessariamente apenas o valor a ser pago mas ele é o contexto de sustentabilidade também é a operadora fidelizar mais com o hospital ou com a rede etc e tal só alguns exemplos aqui o Agacor que tem alguns hospitais participam desse consórcio da INS como Moinhos de Vento Einstein o Ciro Libanês o Agacor no Rio de Janeiro também tem o Procardíaco e alguns outros a taxa de mortalidade de insuficiência cardíaca antes e após a implementação desse programa no Agacor então agosto de 2011 a gente vê a redução impactante na taxa de mortalidade por insuficiência cardíaca e a redução no intervalo o aumento no intervalo de readmissão hospitalar então aquela readmissão que era frequente por uma insuficiência terapêutica uma terapêutica que não era capaz de manter o paciente fora da assistência ela se revela mais efetiva de forma muito clara então o papel da linha do cuidado cirúrgico na agenda de valor é você selecionar linhas do cuidado de maior impacto isso não serve para todas as cirurgias é claro são para cirurgias de maior impacto é uma mudança que requer um investimento alto então aqui nessa associação da AISCHO com a INS coluna, artroplatia C.A. de próstata, mama e outros acompanhamento extra-hospitalar pré e pós intervenção o paciente no seu melhor estado funcional tanto para a cirurgia como na recuperação pós intervenção a co-participação paciente e família na definição desfecho das terapêuticas relacionadas e por fim as metodologias de análise de resultado então a gente tem as metodologias de análise de processo a LIM a LIM Half Care que é você ter processos enxutos e ágeis a melhoria na linha de cuidados a eficiência clínica então o DRG onde você faz agrupamentos diagnósticos e classificação de risco a AISCHO com seus standards que estão traduzindo a linha de cuidado a centralidade do paciente onde você tem o Head Caps que é utilizado em alguns hospitais como o Círio a Rede Dó e o Planitree como outra opção onde você está avaliando essa satisfação e experiência do paciente o dimensionamento e a mensuração de desfecho onde a AISCHO tem essa definição e dentro da perspectiva do paciente então a provocação que eu tinha para trazer para vocês é essa e eu vou deixar agora a palavra com a doutora Érica para depois então a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso obrigado obrigado Márcio eu não tinha dúvidas não tinha dúvidas disso apresentação espetacular muito enriquecedora a gente no final vai fazer um debate para que as pessoas possam tirar suas dúvidas e contribuir também eu gostaria de apresentar a doutora Érica a doutora Érica Batista Vieira de Menezes é professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública mestranda em Direito especialista em Direito Médico Bioética e Biodireito e em Ciências Criminais é professora convidada da pós-graduação em Direito Médico da UPSAL da Faculdade Baiana de Direito e do curso sobre Direito Médico da Escola Superior de Advocacia é ex-presidente da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil Érica vai apresentar o tema o binômio paciente e família na atualidade uma visão do direito boa noite a todos obrigada Libório pela apresentação obrigada doutor Márcio pelo convite eu posso compartilhar minha tela com certeza bom esse tema que me foi designado pelo doutor Márcio e que ganhou essa denominação o binômio paciente e família na atualidade uma visão do direito ele me traz o desafio de tentar abordar quem é esse novo paciente como essa nova relação do médico com o paciente do paciente com a família do paciente com a sociedade como isso impacta na prática médica não só do ponto de vista filosófico sociológico antropológico dos seres humanos das pessoas sua constituição social mas especificamente de que forma que isso se coaduna com o nosso ordenamento jurídico então me chamou atenção exatamente esse destaque de que seria uma visão do direito e eu queria já inicialmente fazer um esclarecimento que eu considero necessário e que eu tenho me preocupado em falar em todas as apresentações em todas as oportunidades que eu tenho de conversar com médicos especificamente ou com estudantes de medicina para quem já me ouviu falar vai soar repetitivo mas como jurista como formada de direito como advogada que fui estou licenciada desde o ano passado mas sou advogada de formação a primeira sensação que eu tenho quando falo com profissionais de saúde sobre a prática médica é de que a sensação que vocês têm é de que eu vou falar como evitar condenação por erro médico e a finalidade da minha participação aqui é justamente tentar desmistificar essa aura que existe de que o advogado de que o jurista quando estuda direito médico ele vai falar com médicos como evitar condenação como evitar processo colocando aí o paciente num contraponto com o profissional o que é que eu faço diante desse paciente que está me demandando judicialmente que tem me trazido problemas conflitos dilemas dificuldades na minha prática profissional e na verdade eu acredito que muito mais do que esse processo de tentar evitar processos né essa tentativa de evitar processos ela perpassa ela está assim encharcada na verdade de uma boa prática médica a melhor maneira de se evitar condenações por erro médico é estabelecer procedimentos fluxos processos formas de trabalho que estejam relacionadas a uma boa prática médica e necessariamente com isso evitar o próprio erro médico então a minha finalidade aqui é falar um pouquinho de o que que significa hoje essa prática médica segura essa prática médica adequada que seja tanto segura para o paciente né quanto para o profissional para que o médico ele melhor pratica a medicina ele coloque em prática o conhecimento técnico já que aqui hoje não estamos falando propriamente de conhecimento técnico Libório como você destacou inicialmente mas para que ele coloque em prática o conhecimento médico com a segurança que ele precise com a assertividade que ele precise que ele saiba melhor definir condutas melhor definir às vezes caminhos para um diagnóstico diferencial ou que ele saiba às vezes até retroceder no caminho que ele traçou né então ele estabeleceu ali um caminho acreditando que o diagnóstico estava naquele sentido e em algum momento isso foi reavaliado pelos próprios exames que ele fez a pensar e quando em determinadas situações o médico ele definiu ele planejou um tratamento seja ele curativo ou não mas ele estabeleceu ali uma intervenção médica que ele considera adequada e que esse paciente recusou aquela intervenção por acreditar que não era para si a mais adequada então a prática médica segura a prática médica adequada é aquela que esteja adequada às necessidades do paciente né e nessa nessa relação dialógica de troca mútua né de informação do paciente para o médico que são as informações de saúde seu histórico histórico familiar o que ele sente a quanto tempo sente o que é que ele prospecta para a sua vida é as informações do paciente que são colhidas através dos exames né essa troca é o que o médico recebe e o que o médico também é dá ao paciente de informação a partir daquela leitura global que ele fez então essa prática médica segura ela exige né e adequada necessidade do paciente exige essa troca essa horizontalidade e por que que hoje a gente discute muito essa mudança de paradigma na relação médico-paciente né até pouco tempo atrás ou seja aqui em 1977 o professor Miguel Reale ele dizia né que a função do médico ela estava revestida de um caráter religioso e mágico e na qual se atribuía os designios de Deus a saúde e a morte então o resultado era uma decisão divina e o médico ele participava de um ritual uma ritualística um procedimento que talvez fosse útil mas dependia necessariamente dessa definição de Deus para aquele paciente para aquela pessoa que o médico estava ali tratando e mais recentemente aí no final do século passado quando ele fala século passado eu coloquei entre parênteses século XIX né que ele estava escrevendo aí no século XX o médico passou a ser visto como um profissional cujo título cujo conhecimento cuja formação né a experiência garantia a onisciência sobre a vida sobre a morte ele era esse médico da família o amigo o conselheiro aquela pessoa próxima que conhecia inclusive os valores daquela família os valores morais a religião as práticas habituais e ele era essa figura né cuja relação social não admitia dúvidas sobre a qualidade dos seus serviços muito menos a litigância ou seja a discussão judicial processual enfim em relação aos serviços médicos prestados o ato médico ele se resumia nessa relação entre a confiança do cliente e a consciência do médico era ele que detinha o conhecimento né e nesse contexto já mais contemporâneo que é o que a gente ainda ouve muito falar né desse padrão médico que está se perdendo as pessoas às vezes falam com até com saudosismo né desse médico que não existe mais não tem mais ele acabou sendo substituído substituído por um médico que é entregue ao paciente e na maioria das vezes não escolhido pelo paciente pelas circunstâncias do próprio sistema de saúde a estruturação do sistema de saúde a gente tem um médico que chega até o paciente essencialmente né de duas formas né no serviço público através do da escala de plantão e no serviço privado através do credenciamento às seguradoras de saúde então cotidianamente principalmente nos grandes centros urbanos a forma pela qual o paciente chega até seu médico não é tanto por uma indicação mas pela disponibilização daquele médico ao paciente né isso traz uma ruptura nessa relação de confiança que dentro da sociedade que vivemos hoje uma sociedade que é pautada por relações mais líquidas mais fluidas menos sólidas menos duradouras menos longas né as relações são mais curtas isso traz consequências para a confiabilidade da informação que o médico presta ao paciente traz consequências para a confiabilidade da informação que o paciente detém do médico ou que o médico detém do paciente perdão porque muitas vezes o médico terá poucos encontros com pouco espaço de tempo para dialogar com aquele paciente e procurar saber sobre ele quem ele é quais são as suas necessidades quais são as suas enfermidades vocês como médicos sabem muito mais do que eu que nem sempre a queixa principal do paciente ou seja o que o levou até um atendimento médico é necessariamente o sintoma mais relevante muitas vezes ali nesse processo investigativo que é o processo diagnóstico é que o médico vai identificar verdadeiramente qual é a sua qual será a sua intervenção onde ele está e a partir desse momento que passou-se a questionar mais a capacidade do médico questionar se ele realmente fez tudo que estava à sua disposição questionar por que que ele não pediu muitos exames questionar por que que a sua amiga prima vizinha foi no médico e teve um diagnóstico e você com os mesmos sintomas teve outro diagnóstico questionar prescrição né o google ele é uma ferramenta que a gente né costuma dizer que os pacientes buscam google antes o doutor google antes de buscar o doutor médico mas de forma geral o acesso à informação hoje é muito mais fácil é mais celere ela está propagada e não é informação de qualidade mas isso coloca em xeque muitas vezes a informação prestada pelo médico e impacta nessa relação médico-paciente então qual foi né o momento que a gente estava vivendo agora eu vou trazer uma frase aqui do professor Genival Veloso de França que eu utilizo muito para falar com os médicos sobre o que é o erro médico o que é o erro médico hoje o que é considerado pela sociedade pelo paciente errar né eu uso muito essa frase e ela é muito atual mas já não se adequa a esse paciente que a gente hoje está falando que o professor Márcio o doutor Márcio apresentou algumas mudanças a nível de gestão de serviços de saúde prestação de serviços de saúde para se adequar esse paciente o que é que o professor Genival Veloso de França ele sempre falou né quando da prática médica ocorre um mau resultado um resultado que é indesejável né existem aí duas situações existe o resultado que é um mau resultado mas que não decorreu de um erro do médico existe o erro médico o erro médico ocorre quando o profissional ele deixou de observar alguma norma técnica da profissão e ele agiu com culpa com imperícia imprudência negligência ele deixou de observar um dever que está constituído seja no nosso código civil seja nas resoluções do conselho federal de medicina seja em protocolos clínicos diretrizes terapêuticas obviamente não tendo justificado o motivo pelo qual ele agiu de acordo com o protocolo quando ele utilizou práticas que não tem uma suficiente segurança científica né isso nesses casos ele estaria cometendo erro médico e a iatrogenia é a situação comum cotidiana na qual acontece ou um acidente imprevisível algo que o médico não tinha como prever um resultado que ele não tinha como prever naquele caso ou algo que ainda que imprevisível ou ainda que previsível ele não pode evitar naquela situação então aí diversos danos que são iatrogênicos doutora Itana Viana que é uma pessoa com quem eu aprendi muito sobre o direito médico a prática médica ela costumava dizer que a medicina não revogou a morte a medicina não excluiu do mundo a morte e como não excluiu do mundo diversos danos necessidades de amputação cirurgias que removem órgãos que retiram funções do corpo humano que limitam o próprio corpo humano e o ser humano então essas situações que são resultados às vezes indesejáveis é um resultado indesejável mas é decorrente da boa prática médica com observância das boas evidências científicas hoje em dia a gente não pode falar mais só em medicina baseada em evidências mas medicina baseada em boa evidência científica com rigor no científico no estudo probabilístico que seja que tem um estándar suficiente que tem um nível de segurança suficiente e aí a gente tinha até então eu diria até poucos meses essa certeza de dizer que o erro médico ele era decorrente de uma má prática médica que causa dano ao paciente o que aconteceu nessa nossa mudança no século 21 com o novo cidadão novo ser humano que exige o respeito a sua dignidade muitas vezes além do que o outro o médico consegue enxergar que seja uma vida digna a gente passou a enxergar eu digo nós a gente o ordenamento jurídico a legislação a regulamentação da prática médica a bioética o direito médico passou a enxergar esse sujeito não como ali um objeto da prática médica não como uma doença a ser tratada não como um doente cuja doença precisa ser tratada mas como um ser humano um cidadão que naquela circunstância está na condição de paciente submetido aos cuidados médicos que seja necessário para lhe restaurar o pleno viver dentro das suas circunstâncias das suas possibilidades o ser humano que é esse ser biopsicossocial busca o atendimento médico para que ele seja protegido preservada resguardada ou reestabelecida a essa sua completude biopsicossocial então hoje um dos quatro princípios os basilares lá da bioética principialista de Bill Champagne Childress a autonomia ela passou a colocar esse indivíduo essa pessoa em uma outra posição dentro da prática médica que é a autonomia que seria essa capacidade de determinação das suas próprias regras dos seus próprios ideais seria essa possibilidade de viver segundo as suas próprias concepções de vida boa é o direito de controlar questões privadas da sua vida é ter domínio sobre o território do seu corpo e dentro desse conceito de autonomia de autonomia a ser exercida pelo paciente esse cidadão o que se tem é uma mudança entre quem vai analisar o que vem a ser uma decisão que lhe traga as melhores condições de vivência que respeite os direitos fundamentais e aí a gente passa a partir dessa mudança de paradigma na relação do sujeito com a sociedade a enxergar que somente o próprio sujeito ele pode hierarquizar os direitos fundamentais nós temos diversos direitos fundamentais o artigo 5º da Constituição Federal que é o que lista nossos direitos fundamentais tem inúmeros é o maior de todos e entre eles os mais relevantes na prática médica é a vida a saúde e aí qual é a questão que se põe em xeque se põe em discussão nesse momento que só esse sujeito ele é capaz de dentro da sua realidade só ele tem como definir como usufruir dos bens jurídicos porque não são bens só existenciais são bens jurídicos juridicamente tutelados no nosso ordenamento brasileiro como que ele vai bem usufruir para trazer a sua dignidade porque que eu coloquei aqui como exemplo a liberdade religiosa isso é um trecho da fala da professora Flávia Siqueira depois ao final posso até compartilhar a fonte a origem muito se fala por exemplo sobre a questão do testemunho de aval paciente testemunho de aval que recusa terapêutica contra fusão sanguínea às vezes inclusive não só terólogo mas autóloga enfim aqui a gente tem quando a gente enxerga o ser humano dentro da sua complexidade da sua individualidade e o exercício da sua autonomia como a sua autodeterminação só ele dentro de uma situação de conflito de vida pode definir o que é que ele vai ser mais caro naquele momento se a proteção a sua vida corpórea estar vivo se a proteção a sua saúde lato senso né biopsico social como ele vai conviver no grupo social para onde ele vai retornar após esse procedimento se ele vai respeitar a sua decisão religiosa porque ele não está ali pensando só na sua vida corpórea aqui mas na sua vida eterna na qual ele terá consequências mais graves se tomar a decisão de proteger esse corpo onde ele está aqui agora né e aí não estou nem fazendo juízo de valor se é uma decisão acertada ou não porque não nos cabe né só os próprios sujeitos que naquele momento vai poder fazer essa hierarquização esse juízo de valor e a gente passa portanto dessa ética hipocrática tradicional que diz que o objetivo da medicina é promover a vida para a ética da autonomia que nos diz que o objetivo da medicina é promover a dignidade humana a gente sai de uma relação que é verticalizada né do médico que tem o conhecimento detém o conhecimento então tem uma capacidade crítica de analisar o que é melhor quais consequências vai ser mais fácil conviver para uma relação horizontal onde o médico dialoga com o paciente ele ouve o paciente o paciente dialoga com o médico ele ouve o médico e a partir dali constrói-se o processo de consentimento para uma determinada prática médica a gente sai então desse paternalismo na qual é o poder dever do médico de intervir né porque o paternalismo médico ele não é só um poder do médico de agir de intervir para salvaguardar a vida acima de tudo mas acaba se tornando um dever do médico de agir conforme ele entenda para salvaguardar acima de tudo a vida né então é um poder dever do médico para essa relação na qual o paciente ele está no centro decisório e com a participação o auxílio ajuda numa construção paciente médico vai chegar a essa decisão e na sociedade que nós temos hoje é o que é que muda essencialmente no na prática médica e o que é que pode mudar completamente o que vem a ser um erro médico ou não o consentimento ele é um processo né é um processo de decisão informada o consentimento ele não é um termo de consentimento livre esclarecido ele não é um documento ele não é um papel ele não é uma resposta de sim olha eu acho que você precisa fazer isso eu preciso da sua autorização você autoriza isso não é consentir isso é concordar mas não pode ser considerado um consentimento livre esclarecido né o consentimento é um processo pelo qual o paciente toma conhecimento das informações de saúde necessárias o médico toma conhecimento das informações sobre aquele paciente quem ele é o que ele faz para a partir daí chegar-se numa proposta terapêutica que seja aderida que o paciente adira que ele se envolva que ele concorde que ele participe que ele compreenda né para inclusive ter maiores chances de sucesso e de resultado esse dever de informação obriga que o profissional ele compreenda que a necessidade de informação do paciente não é para lhe confrontar não é para lhe colocar na parede não é para discutir eventualmente suas decisões mas é um caminho através do qual será possível se garantir que aquele procedimento seja ele invasivo ou não ele tem um ele respeita a individualidade daquele ser humano e aí é a gente chega à conclusão que o respeito à autonomia do paciente ao contrário do que muitos ainda dizem não é só um dever ético não é um dever moral né não é é algo lisonjeiro não é algo que se deva destacar como um diferencial do profissional mas ao contrário é um dever legal é cogente é obrigatório e hoje traz responsabilidades em diversas esferas como eu falei inicialmente não vou falar aqui sobre responsabilidade civil responsabilidade penal e deveres mas nós vivemos hoje nessa sociedade na qual nosso ordenamento jurídico nossas leis nossa constituição a regulamentação do conselho federal de medicina ela tem criado substrato para que a prática médica seja segura para o médico em respeito à autonomia do paciente tanto quando o médico deixa de agir quanto quando o médico age de determinada forma o que é que é como é que seriam essas duas situações a gente tem não sei se vocês conhecem é uma resolução do conselho federal de medicina que estabelece as diretivas antecipadas de vontade não temos leis sobre diretivas antecipadas de vontade no Brasil mas temos a resolução do conselho federal de medicina que é muito respeitada inclusive pelos nossos tribunais e que a resolução do CFM estabelece as formas as ferramentas pelas quais um paciente capaz adulto consciente das consequências da sua decisão possa decidir recusar determinados procedimentos diversos procedimentos diversos procedimentos terapêuticos o paciente pode estabelecer diretivas quando tenha uma situação de uma doença terminal mas ele pode estabelecer diretivas também para uma situação de acidente imprevisível uma situação em que ele esteja acamado uma ordem de não reanimação a gente precisa ter cuidado com a ferramenta pela qual o paciente vai externar essa vontade para que isso traga uma segurança para o profissional segurança para o paciente segurança para a família mas é possível hoje é normal que o paciente ele estabeleça diretivas antecipadas de vontade não é comum ainda que isso seja feito em cartório um registro formal mas é muito comum que os pacientes em conjunto com a família eles decidam por não não abordar determinadas terapêuticas mais invasivas ou determinadas terapêuticas que como o caso dos testemunhos de Jeová acredita-se vai trazer algum malefício ao paciente e é possível que o profissional ele esteja seguro nessa relação com o paciente deixando de agir como ele indivíduo acreditaria que é o correto existem muitos estudos e muitos autores que tratam sobre a bioética universalista mais atual que não é mais essa bioética hipocrática antiga e paternalista que tentam descrever a forma pela qual o médico vai lidar com as decisões do paciente da seguinte forma antigamente a gente se perguntava o seguinte nessa situação que o meu paciente está se fosse o meu familiar se fosse o meu pai se fosse a minha mãe se fosse o meu cônjuge se fosse o meu filho eu agiria dessa forma então se eu faria isso com a pessoa que eu amo então é essa decisão que eu vou tomar também em relação ao meu paciente o meu paciente é quem eu quero o bem eu quero o melhor possível eu vou fazer para ele o que eu faria se fosse com o familiar meu e na verdade o que a bioética da autonomia o que a ética da autonomia traz para a nossa realidade hoje é o paciente que é diverso diversificado um paciente que tem religiões diferentes tem formações sociais diferentes tem profissões diferentes e que vai poder dizer olha para você seria assim mas para mim isso não é digno para mim isso não é o melhor para mim essa não é a melhor decisão a gente tem um caso emblemático né daquele cantor Leandro que teve um câncer e que como ele era cantor decidiu inicialmente utilizar terapêuticas menos invasivas do que tentar retirar do tomor para não haver lesão nas suas costas vocais porque a vida dele era cantar não só a profissão dele era cantar ele considerava que a vida dele era pautada por isso que a vida dele tinha tinha significado para ele através da música e ele decidiu que preferia tentar arriscar percentuais menores de chance de poder continuar a viver cantando fosse profissionalmente ou não e tomou a decisão de não inicialmente fazer uma abordagem que fosse mais radical mas que tinha um risco maior de que ele perdesse essa capacidade que era da essência dele da essência humana dele como ser humano então a gente tem hoje técnicas que é como o doutor Márcio falou existem profissionais de comunicação que tratam de muitos aspectos da comunicação de comunicação efetiva de comunicação ativa na qual você não fala e pergunta ao paciente se ele entendeu você fala e pergunta ao paciente o que ele entendeu que você ouve o que o paciente tem a lhe dizer não só o processo físico mas ouvir processar compreender e que é necessário muitas vezes como eu disse recentemente em outra oportunidade que o médico se afaste do que são seus valores do que ele crer ser melhor para compreender e respeitar essa autonomia do paciente a gente pode discutir em alguns casos decisões em boimas dificuldades mas temos já muitas decisões judiciais que respeitam que corroboram esse exercício da autonomia do paciente e a gente tem assim como a resolução das diretivas antecipadas de vontade outras resoluções do Conselho Federal de Medicina a gente tem a possibilidade hoje por exemplo de um paciente isso acontece muito em puérperas e mulheres grávidas estabelecer diretivas antecipadas através de um documento chamado plano de parto e que muitas vezes é visto pelo médico como um contraponto um consenso mas que o nosso objetivo é justamente que esses documentos eles existam para trazer segurança ao paciente trazer segurança ao médico e que eles sejam construídos em conjunto com o médico e não que eles sejam peremptoriamente rejeitados então são essas considerações que eu procurei trazer aqui hoje espero que tenha contribuído de alguma forma ótimo Érica muito obrigado parabéns pela aula é sempre muito valioso a gente ouvir relatos de profissionais de outras áreas especialmente do direito que tem o conhecimento do tema de você especialmente que tem bastante envolvimento com a área médica e que estuda isso tá muito obrigado eu gostaria de primeiro passar a palavra aos nossos amigos aí da sala aos nossos colegas para fazer perguntas se alguém não se sentir à vontade de perguntar aí no chat pode perguntar aqui no privado que eu replico a pergunta para todos deixa eu ver se tem alguma não tem outra pergunta ninguém ainda perguntou podem ficar à vontade alguém quer fazer algum questionamento bom eu vou iniciar então tá o Libório oi deixa eu só movimentar um pouquinho aqui que eu acho que é interessante mais nada para benizar a Erika viu fui colega de turma de seu pai viu Erika formamos juntos na Baiana trabalhei com sua mãe também no meu plantão era ela plantonista da UTI cardíaca prazer doutor Luiz Alberto então só para jogar uma pimenta na história vamos dizer uma indicação da cirurgia de um testemunho de Jeová que potencialmente vai sangrar chance alta de morrer na sala eu sou contra eu posso me recusar a fazer essa anestesia se eu estiver sozinho também não quero participar disso porque vai de encontro ao meu raciocínio a minha formação ao meu pensamento essa é uma pergunta que eu deixo se ele está confundindo eu queria que você só abordasse essa posição minha diante de uma situação dessa o médico ele pode recusar também ele pode exercer o seu direito de compreender que aquilo ali fere a sua dignidade também o médico ele escolhe uma profissão que está relacionada com o outro e não consigo mas ele não deixa de ser um cidadão não deixa de ser ser humano ter suas complexidades suas crenças e também suas a sua capacidade de se autodeterminar não há dúvidas de que uma situação normal convencional o senhor falou em cirurgia elativa então imagino que uma situação na qual não haveria só apenas exclusivamente o senhor como médico disponível para aquele paciente então é possível sim que o médico recuse obviamente que numa situação em que não haja nenhum outro profissional para fazer aquele procedimento e seja um procedimento que ainda que eletivo seja necessário como é pode botar uma história o procedimento é de urgência eu estou sozinho na casa e eu vou me enfrentar a essa aturada e aí e aí vai ter que fazer e aí vai ter que fazer mas assim o que eu queria falar na verdade em relação a isso não é se tem que fazer ou não tem que fazer porque assim bom eu estou dando aula de ética médica para alunos do sétimo semestre então é um grande desafio conversar com eles justamente esses aspectos mas eu acho que tem que fazer mas o médico tem que salvar a vida mas a gente tem que fazer o que for possível mas às vezes o paciente não sabe das consequências várias angústias e o que eu procuro sempre falar em relação a isso é que em bioética a gente nunca vai ter respostas exatas sim ou não faz ou não faz tem que fazer não tem que fazer o importante para que a gente tome decisões médicas que estejam amparadas na legislação e que não venham a configurar uma intervenção médica autoritária que é hoje considerada por muitas pessoas já como intervenção ilegítima a intervenção médica arbitrária seria considerada intervenção ilegítima passiva de indenização por exemplo para que a gente não incorra nisso o mais importante é que a gente conheça as perguntas certas a fazer no processo decisório não a resposta mas o caminho as perguntas a serem feitas por que eu não quero fazer isso no paciente por que eu acho que é desnecessário ou por que eu acho que é necessário e em muitos casos a nossa resposta ao por que como perpassa por valores morais pessoais nossos por uma necessidade por uma eu não vou dizer nem necessidade mas uma característica humana de buscar um raciocinar de forma lógica para chegar ao melhor resultado vocês foram treinados a vida inteira para fazer diagnósticos prognósticos definir conduta terapêutica e tratar que não seja curar que não seja salvar todo mundo né não temos mais essa ilusão mas que seja tratar tratar de alguma forma trazer algum resultado trazer alguma melhoria para o médico é muito difícil se deparar com um paciente que ele pode trazer uma melhoria ele estudou para isso ele sabe ele tem condições técnicas ele tem condições estruturais e lidar com a frustração de não fazer e não compreender que o não fazer não é porque não tem exame não tem centro cirúrgico não tem anestésico não tem profissional não tem quem faça não tem habilitação técnica mas simplesmente porque o paciente não quer ou não quer daquela forma então é muito difícil pensar estar na prática médica centrada no paciente né a prática médica que está buscando proteger os interesses e os valores daquele paciente e não satisfazer a nossa necessidade e a nossa capacidade de fazer para muitos profissionais essas situações às vezes são grandes desafios profissionais mesmo poxa eu não sei fazer eu vou tentar e para muitas outras profissionais isso se apresenta como um desafio moral eu não acredito nisso por que que eu vou fazer e o porquê é justamente por causa do juramento de Hipócrates né por causa da finalidade da medicina a profissão de vocês escolheu cuidar de pessoas como eu falei não cuidar de doenças não cuidar de doentes mas cuidar de pessoas e pessoas são essa complexidade né eu às vezes quando estou falando sobre essa questão de autonomia eu falo de uma situação que para a gente é muito normal muito normal mas que se a gente fosse pensar assim rigorosamente na prática médica seria absurda se não fosse completamente aceita na nossa sociedade seria absurda que é uma pessoa sã hígida sadia íntegra inteira saudável funcional decidir se submeter a um procedimento cirúrgico invasivo com risco anestésico ou seja ele está ele sai do risco zero para o risco X o risco X pode ser pouco mas ele está em zero ele está em casa e ele decide né se submeter esse procedimento por uma questão meramente estética meramente estética uma pessoa saudável uma não milhões de pessoas todos os dias saudáveis entram em centros cirúrgicos para fazer procedimentos estéticos embelezadores que não são reparadores embelezadores e é absolutamente comum absolutamente aceito socialmente e não há um questionamento na nossa prática médica até que ponto o médico pode por que que o médico pode intervir no corpo saudio e colocá-lo em risco por que que o médico pode por que juridicamente legalmente o médico pode intervir no corpo sadio e colocar ele em risco ele pode porque o paciente consentiu concordou compreendeu entendeu os riscos então da mesma forma que aquela mulher ou aquele homem um dia decidiu vou fazer uma cirurgia plástica e olha o seu risco é esse se você tem que fazer tal coisa você tem que fazer isso controlar o peso alimentação daqui a faça tais exames e tal daqui a seis meses a gente vai avaliar ou nem isso né que às vezes esse processo é muito mais rápido mas enfim e ele daí está no mesmo a cirurgia está lá no centro cirúrgico opera e é normal porque isso é socialmente aceito então quando o paciente que já está em risco ele já tem um risco né ele decide que para a sua integridade para a sua saúde e pode ser para a sua saúde mental pode ser para a sua convivência social pode ser para a sua vivência eterna né como esse exemplo que eu dei para quem acredita para quem acredita na vida eterna como a maioria das religiões cristãs aliás as religiões cristãs em regra acreditam na vida eterna eles acreditam em algo muito maior que não é aqui terreno não é o corpo né e que o sofrimento dele pode ser muito maior do que esse risco a mais que ele está tendo do procedimento cirúrgico então a gente tem essa situação mas dito isso especificamente nas situações de urgência e emergência que há o risco para a vida da pessoa é ainda que o paciente recuse o médico vai poder fazer essa intervenção ainda no nosso tema jurídico então é possível que o paciente numa situação de urgência e emergência com risco iminente de vida risco iminente de morte risco iminente a sua vida o médico vai poder fazer os procedimentos que ele acredite serem necessários nós temos aqui no chat uma pergunta que foi feita reservada talvez tenha sido alguma situação que o colega já vivenciou nós enquanto anestesistas vez ou outra nós nos deparamos com pacientes nesse cenário aqui pode ser que seja a mesma opinião de outros a pergunta é como o médico deve lidar com uma família que deseja cuidados plenos em um paciente terminal em situação grave e incurável já se encaixando no conceito de distanase o médico tem sido segurança jurídica de indicar cuidados proporcionais em divergência da família esse caso Erika eu vou trazer um pouco para o nosso contexto da anestesia por vezes nós recebemos pacientes provenientes de unidade fechada e que o paciente está numa situação de gravidade extrema é um paciente em que todos nós já sabemos qual possivelmente qual será o desfecho muitas vezes são pacientes que não tem teto cirúrgico para transporte etc paciente utilizando múltiplas drogas para poder manter pressão etc e aí eu gostaria dessa pergunta o médico tem segurança jurídica de indicar os cuidados proporcionais de forma divergente ao da família indicar ou fazer indicar ele sempre tem mas fazer eu acho que a pergunta não é no sentido de se ele pode indicar mas se ele pode fazer primeiro disclosure da minha fala não existe nada que seja 100% seguro no direito não existe nada que seja consenso absoluto no direito então assim como a prática médica vai ter os riscos tem mais probabilidade ou menos probabilidade eu posso responder que há mais segurança em um sentido ou mais segurança no outro não quer dizer que as situações não estejam passíveis por exemplo de uma análise judicial certo eu vou trazer aí primeiro a questão de se o paciente tinha diretiva antecipada de vontade ou não se o paciente tinha registrado sua vontade o médico ele pode fazer valer a vontade do paciente em contrariedade à vontade da família se ele ainda é lúcido ainda consciente ele manifestou essa vontade o médico registrou ali em prontuário o paciente pode fazer o registro equipe multiprofissional outros profissionais que estejam presentes durante essa manifestação de vontade do paciente eles devem também registrar o conhecimento dessa informação então a gente tem mais segurança se o paciente já manifestou essa vontade olha eu não quero ficar ligado em tubo muito tempo eu não quero isso eu não quero aquilo não quero muito sofrimento não quero ficar um vegetal às vezes a pessoa fala de maneira enfim mais casual o médico tem mais segurança se o paciente não manifestou essa vontade quem responde pelos tratamentos do paciente é a família então os representantes legais uma dificuldade que às vezes o hospital tem é do médico a dificuldade mas quem tem que resolver esse problema é a gestão não é o médico especificamente é identificar quem são os representantes legais se tiver um monte de gente conflito tem familiar que quer que continue diversas medidas intervenção até onde der e tem outros familiares que não existe uma dificuldade de você identificar a ordem sucessória quem é que pode decidir mas se o jurídico do hospital por exemplo já disse olha essa pessoa aqui é quem tem o direito de decidir o cônjuge o filho o pai enfim vai depender da conjuntura da família e essa pessoa ela recusa ele não vai poder recusar ele não vai poder deixar de fazer o que a família está querendo que seja feito infelizmente é terrível para o médico é terrível para o sistema é terrível para o paciente né mas a gente eu não poderia lhe dizer assim que é seguro juridicamente realmente não poderia dizer olivode deixa eu só falar um pouquinho sobre essa colocação essa pergunta porque assim é uma tendência hoje na medicina hospitalar essa questão da equipe multi né e essas e essas questões que envolvem muito os conhecimentos da bioética quando a gente descentraliza de um indivíduo né de um sujeito específico e você leva isso para para uma análise de um comitê né de uma junta específica acaba sendo mais confortável para a família quando vem uma consideração sobre a possibilidade de a chance de 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 haver algum desfecho positivo ainda no paciente que tem uma falência orgânica múltipla por exemplo já muito bem estabelecida e ao nosso ver de forma irreversível eu acho que essas situações extremas ela você tem dois ambientes dela um do paciente que já vem cronicamente tendo uma piora uma progressão de uma piora né e que a probabilidade de reversão ela acaba ficando muito marginal outra coisa é aquele paciente agudo eu acho que no paciente agudo a luta pela vida ela se justifica porque assim você não tem como definir de forma tão clara essa margem entre o que o que seria reversível ou não tá entendendo e a gente teve érica recentemente nesse processo da covid o primeiro paciente que entrou em ecmo no São Rafael e eu acho que Roberta tá aí foi um paciente que ficou num processo de reanimação que durou quase duas horas é um paciente que ficou nesse processo esperando vir uma membrana de ecmo uma técnica que ainda não tinha sido feita nesse hospital e esse paciente entrou nisso ficou teve uma recuperação em 48 horas de consciência plena e ficou sete dias em ecmo e infelizmente ele teve um evento que foi de isquemia de uma perna e teve que fazer uma amputação mas esse paciente sobreviveu e ele tava morto então assim esse essa evolução da medicina né é nessas situações agudas a gente não tem muito esse parâmetro a gente tem ainda aquele paciente que você tá lutando por ele lutando e ele deixa de ter prognóstico e aí eu acho que a qualidade do diálogo com a família da compreensão sobre isso isso é fundamental mas é difícil pra um médico ser o determinante disso sim a equipe né e eu acho que o hospital ele tem que criar na instituição um instrumento para esse diálogo para estabelecer esse diálogo que não envolve só médico envolve jurídico né e que isso é importante para a relação do médico inclusive com as fontes pagadoras né porque assim se você você pode entrar no campo da impertinência da indicação do abuso da indicação entendeu então assim vai ter momento que o plano de saúde não vai pagar algumas terapêuticas que insistirem em tratamentos fora de janela terapêutica né então assim eu acho que os hospitais eles têm se preparado para isso né assim como hospitais que tem programas específicos para testemunhas de alvar onde você cria um ambiente de confiança para o paciente ser acolhido e familiares e nisso independente do desfecho já deixa de haver a cisão e a demanda judicial né eu acho que isso é uma construção institucional que independe do médico eu acho que os hospitais eles estão se preparando para isso que eles precisam se preparar independente do médico né como eles estão se preparando também a própria ANS está se preparando com tudo isso para depois cobrar ela está criando um ambiente educativo um ambiente de transformação para tão logo ela cobrar como hoje tem a cobrança em relação a selos de qualidade né porque você esperar isso apenas da medicina exercida por um profissional é muito desafiador né às vezes é injusto também para o médico é injusto para o médico perfeito teve aqui outra pergunta em situações de populações vulneráveis por exemplo crianças não não testemunha de Jeová tá a família se recusa ou pede uma determinada terapia né que é uma situação e essa terapia é discordante da prática médica como o médico deve proceder criança não tem condições de consentir então criança também não tem condições de recusar a terapêutica em razão disso é a regra geral é que no caso de crianças eu diria menores mas eu vou fazer uma ressalva em relação a adolescência no caso de menores de idade ou pessoas que não tenham condições de exercer plenamente a capacidade de decidir sobre si não é possível que seja por exemplo recusada terapêutica essencial não é possível que seja estabelecido procedimento como que você falou Libório que não tenha uma prática reconhecida e tal aí eu só queria fazer duas observações que é o seguinte primeiro nos casos em que não há mais nada a ser feito quando não há mais nada a ser feito se o médico propõe uma terapêutica mesmo que não seja experimental porque experimental tem que ser usada dentro de ensaios clínicos de pesquisa mas mesmo que não seja um terapêutico experimental mas ele vai tentar algo haja vista que tudo que existe já não solucionou a questão então é possível sim que seja feita essa tentativa mas não para substituir a terapêutica convencional que é reconhecida enfim e a outra questão é em relação a assentimento e consentimento consentimento é a capacidade de se autodeterminar daquelas pessoas que a lei define que podem fazer isso pessoas adultas capazes adultas que estejam com em pleno gozo das faculdades mentais enfim em relação aos adolescentes é aconselhável é assim é bastante aconselhável que seja acolhido o assentimento que é o diálogo é que aquele adolescente ele participe desse processo ele participe do consentimento então quem vai eventualmente assinar documentação assinar termos de consentimento serão os pais mas que o adolescente mesmo não tendo esse direito legal ele participe desse processo em relação às pessoas com deficiência que houve uma alteração do estatuto da pessoa com deficiência em 2017 se eu não me engano e a partir de então as pessoas com deficiência elas não são mais consideradas incapazes elas são capazes de consentir dentro de um processo de consentimento no qual o médico e aí ressalto o que o doutor Márcio falou porque isso é fundamental em acompanhamento da equipe multiprofissional identificar olha se o paciente tem condições de consentir até aqui ele está compreendendo ou então definir o contrário ele não está entendendo ou as consequências ele não tem condições de consentir mas em regra menor realmente a escolha legislativa ainda é de tutelar o melhor interesse do menor Érica só fazer só um comentário sobre isso Libora Érica eu acho que a gente tem um grande desafio na vida e o processo eu já estou com 51 anos então a gente vai se distanciando da juventude e a gente vai se distanciando também de muita coisa que a gente tem como referência de conceito e eu acho que é muito importante para todos nós a gente compreender o quanto a cada dia porque poucas coisas são tão legítimas quanto contemporâneas tudo foi contemporâneo ao seu tempo então todos os conceitos e ética e contemporânea a ética ela tem que ser contemporânea os desafios os dilemas tudo é de uma época então ela ela precisa se ajustar é o grande desafio da vida do coletivo a vida do coletivo de hoje não é de amanhã claro que a gente discute coisas futuras dentro de tendências mas o que passou ele serve como referência histórica e às vezes continua como base mas o contexto do contemporâneo ele é o mais legítimo e ele precisa ser ele precisa ser considerado então assim eu acho que a gente compreender o contemporâneo o mundo que nós estamos vivendo e para quem tem filho isso é bem mais fácil eu não tenho é muito importante para a gente pensar refletir e não sofrer tanto com esses dilemas que a gente encontra no exercício profissional né porque é às vezes uma conduta que eu tive ontem ela não se presta mais para hoje e não estou falando de medicina eu estou falando da maneira de pensar da maneira de pensar e de decidir né às vezes o não que eu dei ontem ele hoje não vai ser o não inclusive porque hoje eu sou diferente de ontem né e o contexto do hoje é diferente do contexto de ontem então assim essa necessidade de adaptação ao contemporâneo e as corporações elas estão muito ligadas a isso por isso que eu faço essa provocação também que eu vejo isso no dia a dia ainda mais como corporações que cuidam muito bem da sua marca que tem capital aberto é uma preocupação com isso e um zelo extremamente neurótico e a gente precisa compreender isso de uma forma muito sensível deixa eu ir com ela eu estou mais falando uma frase eu sempre quando eu estou participando de algum qualquer debate de discussão eu fico com a caneta um papelzinho escrevendo né e anotando algumas frases e algo que você falou que eu acho que é o mais importante dessa discussão que a gente está tendo aqui dessa conversa é justamente a questão do sofrer com os dilemas o médico sofrer com os dilemas vividos o que eu acho que muda é que se antes os médicos sofriam para fazer o que o paciente quer que faça porque ele não acha que é adequado hoje eu acho que o maior sofrimento do médico deve ser não conseguir entregar ao paciente o que ele quer que seja feito com ele o maior sofrimento do médico não deve ser ter que fazer algo que o paciente pediu ter que viabilizar aquela prática que você acha que pode ser ruim para o paciente mas o contrário o sofrimento do médico tem que ser poxa eu sei que meu paciente precisa disso eu sei que meu paciente quer isso eu sei que com isso eu posso lhe dar dignidade eu posso lhe eu posso mudar a vida dele eu posso lhe permitir ter uma experiência se fala muito experiência do paciente mas uma experiência de cidadão diferente e eu vou fazer com que isso seja possível quando a gente fala de sigilo médico por exemplo existem muitas situações nas quais a prática médica que respeite os interesses do paciente e que preserve o sigilo é capaz de salvar a vida do paciente a gente tem dentro dos grupos vulneráveis que se chamava grupos minoritários hoje a gente nem chama mais dessa forma a denominação seria grupos com marcadores sociais são marcadores que os identificam não necessariamente são grupos minoritários mas a gente tem a gente tem a população por exemplo LGBT que passa por um processo que tem diminuído de muito maior adoecimento pela dificuldade de procurar um acolhimento médico então a população gay mas mais cotidianamente a população transexual e travesti por exemplo que procura um médico e tem o constrangimento de ter que ser chamado por outro nome procura um médico quem é transexual e travesti por exemplo pode ter que ir num urologista mas tem a identificação assim física externa externa visível a sociedade de uma mulher mas vai no urologista e essas pessoas tem um estatisticamente né um maior adoecimento tem um maior risco porque tem dificuldade de procurar o seu médico para conversar para falar do que sente para ser atendido para ser respeitado dentro da sua individualidade para que aquele atendimento médico esteja voltado para aquele cidadão e não para o julgamento moral que é feito a partir das escolhas pessoais daquele cidadão e a gente teve nos últimos anos mudanças legislativas e olha que o ordenamento jurídico as leis demoram muito de acompanhar a sociedade os movimentos sociais são muito mais rápidos do que a legislação mas a gente já tem um acolhimento na nossa legislação para que as pessoas sejam tratadas por exemplo por nome social e ainda é uma inclusive há uma obrigatoriedade de que isso seja feito no serviço de saúde e educação mas há ainda uma dificuldade para que isso seja feito e quando a gente coloca às vezes o julgamento moral à frente ou não diria nem à frente mas entre aquele diálogo no meio do diálogo você interrompe ali a comunicação você cria falhas ruídos naquela comunicação a finalidade da sua prática você é um munos o que você decidiu ser na vida vocês não estão praticando a medicina vocês são médicos ele acaba não atingindo sua finalidade então acho que o nosso grande desafio doutor Márcio você que me convidou a discutir esse tema é justamente propagar a ideia de que o dilema do médico não é deixar que o paciente decida por si o dilema do médico é não conseguir que o seu paciente decida por si eu acho que a gente já tem o dilema de um país onde as mazelas sociais elas já trazem além da epidemiologia das doenças sim né ela traz também a carga de doença da população que é isso que você está falando para uma população específica mas que ela acaba acontecendo por um país que já não tem educação a própria falta da educação faz com que você tenha retardo ou descontinuidade de tratamentos então a carga da doença ela é maior e tudo isso acaba se acumulando como assim queda de qualidade de vida menor expectativa de vida custo saúde né então tudo vai virando uma bola de neve é a falta da educação é uma falta muito o custo o custo sobre ela é um custo assim muito muito danoso né é uma coisa irreversível é caro socialmente né é perfeito turma é alguém tem mais alguma pergunta eu acho que a gente está com discutimos bastante é é um tema bem palpitante eu acho que a gente ficaria o dia todo discutindo né é só uma coisa assim eu trouxe um aspecto muito dirigido sobre aquela discussão aquele reflexo sobre a questão da saúde a sustentabilidade da saúde o que está mais em foco né o que está mais na agenda o que está sendo adotado que tem alguns processos alguns hospitais já em processo de crescimento de desenvolvimento dessas dessas agendas relacionadas especialmente a agenda de valor mas assim existe muito muito mais coisas muito mais alternativas né inclusive alternativas pensadas mais voltadas não a nada do paciente mas a sustentabilidade econômica pura e simples é e no no pagamento pré-definido né então assim de você ter a a a o controle em relação a custo então assim é um tema que é muito amplo e que a gente vê isso na o que tem rede própria o que tem para faixas específicas então assim tem muita coisa deletéria e tem muitos pensamentos muitas reflexões que se derem certo seriam soluções que não vai se prestar a tudo porque porque nem tudo está para todo mundo você vê nos Estados Unidos apenas 47% ou 47 milhões de uma população de 300 quase 350 milhões de pessoas tem acesso a saúde suplementar e você não tem um sistema de saúde público né então assim é a medicina dos 4Ps Marços que você pontuou muito bem ele é um caminho sem volta porque ela vai ser necessária para a sustentabilidade do sistema né é um sistema que como você bem pontuou que a gente vive uma crise de sustentabilidade a gente acompanha isso no dia a dia né essa dinâmica aí com os planos de saúde agora lá na cooperativa com negociações etc então são assim a coisa vai mudar eu acho assim que esse foco no valor ele é algo que veio para ficar lembrando que o foco no valor ele é algo que é uma contribuição dada por todos por todo o sistema né por o paciente ele acessa ele chega por nós passa pela anestesia mas ele passa por outras pessoas também né então é um trabalho coletivo ele não serve para a totalidade da saúde né ele na verdade ele fica ele fica para linhas de cuidado essenciais de maior impacto em custo mas ele não precisa eu acho que o FIFO serve se ele não vai acabar na sua totalidade ele vai ser redirecionado mas ele persiste em algumas coisas como vai persistir pacote outras coisas né eu acho que é muito importante em tudo isso e por isso eu provoquei a Erika também para falar do aspecto jurídico do paciente é a co-participação do paciente eu acho que a co-participação é o paciente ser educado para ele ter uma expectativa correta sobre o que é a expectativa da sua terapêutica o que é o desfecho esperado e ele concordar ou não com isso embarcar nessa entendeu isso aí é muito é muito salutar como a co-participação é no pagamento eu acho que uma das coisas mais deletérias é você ter o pagamento apenas você tem um contrato mas no uso no sinistro você não tem uma co-participação então isso aumenta a sinistralidade isso faz essa situação que você falou da família que fala eu tenho um convênio eu quero que faça tudo até o último instante enquanto já não há mais nada de janela terapêutica vai haver só expectativa ruim desgaste né humano e custo só isso perfeito eu queria terminar minha fala só com depoimento eu lamento muito de a Dilma não ter a Dilma já saiu eu acho mas dela não ter feito nenhum depoimento porque ela assim é uma pessoa muito transformadora nesse sentido e ela fez um trabalho faz um trabalho assim belíssimo dentro do civil de anestesia érica que a gente tem um serviço de dor pós-operatória de dor aguda já há alguns anos e que é um serviço transformador nesse pensamento de atuação nossa e de envolvimento do paciente e de vivenciar a expectativa e a satisfação do paciente é muito transformador isso daí contribui inclusive érica falou das questões das relações efêmeras érica a anestesia a relação historicamente sempre foi muito efêmera e a gente pega o paciente e ceda ainda então o paciente dorme o anestesia geral e ceda hoje com a medicina perioperatória a gente tem essa possibilidade de aparecer um pouco mais e de poder trazer um pouco mais ao paciente então a nossa consulta pré-anestésica ela tem mudado hoje a gente pode fazer visitas pós-anestésicas ainda não é remunerado isso mas a gente já tem isso como prática em alguns serviços temos a questão do serviço de do aguda pós-operatória que é algo que nos aproximou muito dos pacientes hoje a gente já tem feedback de pacientes o paciente vai na ouvidoria ele coloca informações elogios críticas e isso é muito interessante eu acho que as coisas vão mudar nós temos que estar abertos a isso a mudança e nos adaptar fazer sempre esse brainstorm eu queria fazer só uma observação em relação a essa questão da autonomia que é o seguinte que eu acho muito relevante também respeitar a autonomia do paciente não é abandonar o paciente a sorte da decisão que ele tomou respeitar a autonomia do paciente não é dizer pronto então você quer assim vai ser assim você escolheu desse jeito vai ser desse jeito e tem uma uma conduta de contraponto com o paciente ele decidiu aquilo não decidiu contra você ele decidiu pra ele ele não decidiu porque ele quer colocar o médico em uma situação mais difícil ele quer o mais fácil pra ele também mas aquilo ali é o que ele acredita que vai ser melhor então isso é algo importantíssimo nessa relação médico-paciente de compreender que o que o paciente decide ele está decidindo pra si o que o paciente decide às vezes ele pode estar decidindo por medo medo e o médico vai precisar se tiver fazer mão utilizar-se de estruturas para lidar com isso saber por que o paciente não quer por que ele está recusando por que ele quer ir pra casa sem se tratar às vezes é medo às vezes é receio às vezes é é uma situação que é resolvível com diálogo com troca com ouvir e essa questão de ao final a decisão é dos dois é compartilhada então o médico ele não pode abandonar o paciente porque para dizer que respeitou a sua autonomia era só essa última observação então aqui